E você acabou de ouvir a música? Então tá beleza então Laliola, de Kombi, vai buscar jeito de Kombi na praia, Cambuinhos lá né irmão? Pô, então tá valendo, amanhã às 8 na praia, simbora pra Meiras meu irmão, é a onda que eu quero, eixo lá! Praia é verão calor, vento litoral eu vou, brisa, mares e assim, onda é verão enfim, eu vou seguir o meu senhor, Porto seguro o salvador, e sobre as águas vou andar, água da fonte da vida eu quero tomar, Eu vou seguir o meu senhor, porto seguro o salvador, e sobre as águas vou andar, água da fonte da vida eu quero tomar, É para o mar que eu vou, o mar da Galiléia, encontrar meu senhor, que veio da Judéia É para o mar que eu vou, o mar da Galiléia, encontrar meu senhor, que veio da Judéia Praia é verão calor, vento litoral eu vou, brisa, mares e assim, onda é verão enfim, eu vou seguir o meu senhor, Porto seguro o salvador, e sobre as águas vou andar, água da fonte da vida eu quero tomar, Eu vou seguir o meu senhor, porto seguro o salvador, e sobre as águas vou andar, água da fonte da vida eu quero tomar, É para o mar que eu vou, o mar da Galiléia, encontrar meu senhor, que veio da Judéia É para o mar que eu vou, o mar da Galiléia, encontrar meu senhor, que veio da Judéia Chua, caixua, caixua. Chua, caixua, caixua Zahlenta, caixua, caixua Chua, caixua, caixua da onda que eu quero, y Dinge, caixua Segura na palma da mão com a percussão É para o mar que eu vou, o mar da Galiléia Encontrar meu Senhor, que veio da Judéia É para o mar que eu vou, o mar da Galiléia Encontrar meu Senhor, que veio da Judéia Exuá, exuá, exuá A onda que me leva, exuá Exuá, exuá, exuá A onda que eu quero, exuá A onda que me lava, exuá A onda que me salva, exuá A onda que me leva, exuá, exuá, exuá A onda que me leva, exuá, exuá, exuá